Essa é nova, novidade hein, novinha, novinha DJ BR descobriu seu segredo no baú DJ BR descobriu seu segredo no baú As novinha aqui do baú, é putaria direto As novinha aqui do baú, é fuder direto Ela quica cabundo, ela quica com cu Ela quica caixota, chupa meu queiro Ela quica cabundo, ela quica com cu Ela quica casquica, 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 casquica Caixota, chupa meu queiro Ela quica cabundo, ela quica com cu Ela quica caixota, chupa meu queiro Solta esse bagulho aí, vai com solta esse bagulho Vai rolar putaria agora As novinha aqui do baú, é sexo direto Sexo, 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 sexo sem parar Sexo, 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 sexo sem parar Sexo, 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 sexo sem parar Mas hoje eu sou o rei de sexo, eu sou o rei de sexo Meu piru é mais famoso que o Michael Jackson Eu sou o rei de sexo, eu sou o rei de sexo Meu piru é mais famoso que o Michael Jackson O DJ BR é um soldado perigoso Ele é melem, ele é melem, ele é melem, ele é mídia não é fofoca Ele é melem, ele é melem, ele é mídia não é fofoca E aí malu-rich TDA! Pra mim tem umas picadas! Essa é nova Novidade hein Novinha Novinha DJ BR descobriu, seu segredo no baú As novininhas aqui do baile, é putaria direto As novininhas aqui do baile, é fuder direto Ela kica com a bunda, ela kica com o cu Ela kica com a chota, chupa meu peru Ela kica com a bunda, ela kica com o cu Ela kica casquica 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 Quica a caixota, chupa meu peru Ela kica com a bunda, ela kica com o cu Ela fica caixota, chupa no bilu Ela fica cabunda, ela fica bufua Ela fica caixota, chupa no bilu Solta esse bagulho aí, vai com salta esse bagulho aí Vai lá na putaria agora A novinha aqui do baile Quer sexo direto Sexo, 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 sexo Sem parar Sexo, 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 sexo Sem parar Sexo, 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 sexo Sem parar Mas hoje eu sou o rei de sexo Eu sou o rei de sexo Meu piru é mais famoso Que o Michael Jackson Eu sou o rei de sexo Eu sou o rei de sexo Meu piru é mais famoso Que o Michael Jackson O DJ BR é um soldado perigoso Ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é mídia, não é fofoca Ele é, ele é, ele é, ele é, ele é mídia, não é fofoca Ele é, ele é, ele é, ele é, ele é mídia, não é fofoca É o Rick TDA aí porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nela